E aí MCD, e essa cara lindinha, hein? Cê acha, Rafael Dias? MCD, é diferente, tem cheiro bom Gostinho de beijo quente, tirando onda Cara lavada, tem pinta de gala Mas não aguento uma sentada Tá me tirando, quer pagar de marrenta Tá parecido na minha frente Vamos ver quem é que aguenta Não é dona de mim, e nem minha namorada Segura, Raquel Dias, que eu vou te levar pra casa Cê tá com a cara, toda lisinha Tá, tá com a cara, toda lisinha Eu quero ver cê tirar minha calcinha Tô meu amor só, se for com camisinha Tá, tá com a cara, toda lisinha Tá, tá com a cara, toda lisinha Eu quero ver cê tirar minha calcinha Tô meu amor só, se for com camisinha MCD, é diferente, tem cheiro bom Gostinho de beijo quente, tirando onda Cara lavada, tem pinta de gala Mas não aguento uma sentada Mãe, tá me tirando, quer pagar de marrenta Tá parecido na minha frente Vamos ver quem é que aguenta Não é dona de mim, e nem minha namorada Segura, Raquel Dias, que eu vou te levar pra casa Cê tá com a cara, toda lisinha Tá, tá com a cara, toda lisinha Eu quero ver cê tirar minha calcinha Tô meu amor só, se for com camisinha Tô meu amor só, se for com camisinha Tô, tá com a cara, toda lisinha Tô, tá com a cara, toda lisinha Eu quero ver cê tirar minha calcinha Tô meu amor só, se for com camisinha Tô, tá com a cara, toda lisinha Tô, tá com a cara, toda lisinha Obrigado.